Na presença de autoridades e familiares de figuras públicas de Alto Garças, houve a inauguração do Paço Municipal nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Na ocasião, foi apresentada a galeria dos prefeitos e vice-prefeitos que governaram o município. Eu agradeço demais. Muito obrigada por tudo. Eu fico muito feliz de saber que meu pai, né, eu fico feliz de receber essa homenagem, né, que ele que comprou, ele era prefeito, foi nomeado prefeito, comprou essa residência aqui do doutor Fizes, e ele funcionou aqui com os vereadores, sabe, e foi um pai maravilhoso e amigo de todos. Eu também estou com 90 anos e 3 meses e 20 dias, não tenho uma pessoa aqui inimiga de mim. Eu gosto de todo mundo, amo todo mundo do Alto Garças e os que chegam aqui mais ainda, sabe. Eu tenho muito, muito, muito obrigada a todos. Eu sinto muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.